Mais um desdobramento do caso envolvendo os dois bandidos presos ontem em Sertânia Ao dar prosseguimento às investigações, a polícia identificou uma tentativa de homicídio cometida pelos mesmos bandidos em Tabira, na manhã da sexta-feira, algumas horas antes de serem abordados na rodoviária de Sertânia. Segundo a PM, por volta das 7 horas da manhã do dia 11, o menor DGA, de 17 anos, entrou no açougue Ideal Carnes, em Tabira, e disparou três vezes contra o atendente, um homem de 37 anos, de iniciais MBOM. Os tiros atingiram a coxa, o braço e a cabeça da vítima, mas felizmente, a vítima não morreu e está fora de perigo. Horas depois, o menor DGA foi preso na rodoviária de Sertânia, depois de abandonar uma moto às margens da BR, no anel viário sentido custódia. O seu primo e comparsa, Daniel José da Silva, de 23 anos, conseguiu fugir da polícia durante a abordagem, mas foi preso à tarde ao ser reconhecido por um policial apaisana, nas proximidades do cemitério público de Sertânia. Com os bandidos foram encontrados um revólver calibre .38 com um projétil no cano, além de oito munições intactas, mais a quantia de R$ 1.200 e a roupa que depois foi identificada como aquela usada na tentativa de homicídio em Tabira. De acordo com a APM, o dinheiro era referente ao pagamento de um homicídio para o qual os criminosos foram contratados, mas ao ser preso, o Daniel José da Silva disse não saber o nome da vítima. Ainda durante a sexta-feira, os dois criminosos foram identificados como suspeitos de terem praticado uma tentativa de latrocínio em Monteiro, na Paraíba, na quinta-feira, dia 10 de janeiro. Segundo informações da Polícia Militar da Paraíba, a vítima dessa tentativa de latrocínio é um idoso de 76 anos. O Sr. Severino Osório estava em casa na zona rural de Monteiro quando os dois criminosos se aproximaram pedindo água, mas em seguida anunciaram o assalto. Como seu Severino disse que não tinha dinheiro, os bandidos efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi socorrida, passou por uma cirurgia no Hospital de Emergência e Trauma em Campina Grande e seu estado é regular.